Olá, galera! Estamos aqui para a gravação de mais uma edição do Herba Chef. Eu sou a coach Patti Ramos e vou ensinar vocês a preparar o brigadeiro fit. Mas antes da gente começar, quero muito, muito agradecer ao sistema Presidente Capital, ao qual eu faço parte e que sou muito grata e feliz por fazer parte desse sistema. Agora, vamos comigo aqui? Você deve reservar um bol desse. Reserva também uma rodela de batata doce bem generosa, mais ou menos essa quantidade. Vamos usar também duas colheres do shake de chocolate, substitutor de refeição sabor chocolate, e uma colher do substitutor de refeição shake sabor paçoca. E também uma colher de sopa de óleo de coco. Já diluído, tá vendo? Então, vamos misturar tudo isso no bol para preparar a nossa massa. Vamos lá? Então, você coloca aqui a batata. Você pode colocar ela bem amassadinha, tá? O azeite, desculpa, óleo de coco e o shake. Então, você vai misturar até a massa ficar bem consistente em formato de fazer bolinhas, tá? E só lembrando para vocês que essa massa, esse brigadeiro, aliás, você pode utilizar para pré-treino, pós-treino, porque ele é muito rico em proteína. Então, é excelente para pré-treino, tá? Então, não precisa utilizar só naqueles momentos que você está com muita vontade de comer doce. E também é ideal para a criançada, né? Vai fazer a alegria da criançada, tá bom, galera? Então, você mexe bem essa massa até ela ficar nesse ponto aqui. Eu já tenho uma pronta, eu vou mostrar para vocês, tá bom? Prontinho! Já estou aqui com a massa toda mexida, né? No ponto certinho para fazer bolinhas. Agora, a gente vai pegar. Aí, você escolhe a cobertura que você quer usar. No meu caso, eu vou usar a Protein Crunch, é claro, para ficar muito mais proteico, gostoso. Vou usar também o amendoim, que também é ótimo, para dar energia no treino. O leite desnatado em pó e também o coco ralado. Mas aí, você pode utilizar a cobertura que você quiser, que você mais gosta, enfim. Então, você dá uma untada na mão, tá bom? Com um pouco de óleo de coco. E você vai pegar essa massa aqui, que já está pronta. Já deixei uma pronta para vocês verem. Vai enrolar em formatozinho de bolinha, igual o brigadeiro, né? Quanto mais próximo do brigadeiro ficar, melhor. E aí, você vai envolver na cobertura que você quer. E vai fazendo bolinhas envolvendo na cobertura que você quer. Até você terminar a massa. Dá mais ou menos essa receita, umas 12 bolinhas generosas, tá? E aí, vocês aproveitam o pré-treino de vocês. Prontinho, ó. Aqui está os meus brigadeiros, tá vendo? Que delícia. Eu fiz mesclado um pouquinho do sabor, um pouquinho do outro. E vamos ver se ficou bom, se deu certo. Hum, eu vou pegar esse aqui, bem proteico, que eu adoro. Hum, olha. Hum, gente. Muito, muito bom. Muito bom mesmo. Vocês precisam fazer, provar. E vai ser a sensação da garotada. Para quem é mãe, meu, faz que eles vão amar. Olha que delícia. Hum. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da nossa receita fit. E bora ficar alerta para a próxima edição. Muito obrigada. Beijo no coração de todos. Tchau, tchau. Tchau.